Uma coisa legal que tem aqui no meu armário, que eu me orgulho muito, que eu que inventei esse negócio, é essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui, ela representa as minhas doações. Tudo que eu não estou usando e que eu estou doando. Algumas coisas eu sei que meu pai vai aproveitar, algumas coisas eu sei que ele vai doar para Alianças de Misericórdia, que nós somos doadores lá. Algumas coisas não vão estar em bom estado e a gente vai jogar fora. Ou nós vamos consertar para doar. Então, essa caixinha aqui, ela é muito importante. Por quê? Para os meus sistemas, para as minhas coisas funcionarem bem, eu tenho que ter aqui só as coisas que eu uso. Se eu não uso, tem que sair. E para sair rápido, para eu não enrolar de botar para fora essas coisas, o que eu faço? Botei aqui uma caixinha, porque eu já jogo para dentro dessa caixa aqui as coisas que eu não estou usando e elas param de me atrapalhar aqui. Se eu tenho aqui, ocupando espaço, uma blusa que eu não uso, ela fica atrapalhando de eu pegar com mais facilidade as blusas que eu uso. Quando você ocupa espaço valoroso aqui com coisas que você não usa ou que você usa muito de vez em quando, O que você está fazendo é dificultar a sua vida, a sua rotina.